Olá, o ministro Jorge Mussi suspendeu o inquérito policial que investiga possível crime do jornalista Hélio Schwarzman. Em julho, o colunista publicou pelo jornal Folha de São Paulo o artigo Por que torço para que Bolsonaro morra? A publicação ocorreu após o presidente da república informar que estava com o novo coronavírus. Segundo o ministro, não é possível verificar no texto motivação política ou lesão aos bens protegidos pela lei de segurança nacional que justifique o inquérito. Já o ex-governador do Distrito Federal, José Roberto Arruda, teve a condenação por falsidade ideológica de dois anos e onze meses mantida pelos ministros da quinta turma. Em outubro de 2009, o então governador inseriu informações falsas em declarações para justificar o recebimento de dinheiro de Durval Barbosa, delator do esquema de corrupção revelado pela Operação Caixa de Pandora. Para os ministros, a condenação de Arruda não foi baseada apenas na delação de Barbosa, mas em laudos periciais, documentos e outras provas produzidas no processo. E tomaram posse nos cargos de presidente e vice-presidente do STJ os ministros Humberto Martins e Jorge Mussi. Eles vão conduzir a corte no BN 2020-2022. Para evitar a disseminação da covid-19, a cerimônia foi restrita apenas a autoridades. Eles também vão ocupar o cargo de presidente, vice-presidente e corregedor-geral do Conselho da Justiça Federal. Você confere outras notícias no site do STJ e nas nossas redes sociais. Até a próxima!